O pai é o homem do mundo, Deus te liga a minha vida Pois quando for nove anos, desde minha mãe querida Sou do que nada lhe foi, morta, triste, dolorida Resença minha mãezinha, da uma vez a despedida Vinha feito da escola, quando virou já gostei O rosto que nós morava, cheio de gente encontrei Antes que alguém me cesse, eu volto e imaginei Que o prazer é de morte, a vacina que amei Seguiu no carro de boi, aquele pego caixão Ao naquele dia chorando, a triste separação Ao chegar no campo santo, foi maior a escravação Tava ela com perna, filha, minha mãe, meu coração Daí eu saí chorando, por ponto estranho, meu lado Mas não me trouxe os beijos, no mundo fui atirada Aonde a minha mãe, fiquei desorientada Com nove anos, apenas por este mundo jogado Passei fome, passei frio, por este mundo perdido Quando a minha mãe era frio, por este mundo querido Pra não roubar, não matar, não feliz e ser feliz Descansei em paz, minha mãe Eu não criei o seu pedido, o que me ressaltou Minha mãe, minha mãe, minha mãe, meu amor Este mal coração, este filho que é teu frio Que nem tudo veio prazo, o teu sentimento puro Desde nove anos, vem o meu coração